Negociação. A ciência, há anos, desde o início das civilizações, está tentando substituir o cristianismo e destruir os pilares da sociedade, implantando outras doutrinas que apenas tem um nome científico específico que foi retirado da bíblia. Vamos falar do fator psicológico do id, ego e superego, onde há essa negociação quando você vai tomar uma decisão ruim ou boa, não é mesmo? Ou seja, eu tenho um logaritmo pronto na minha cabeça a respeito de roubo. Eu sei que não pode roubar, então eu não preciso negociar com o id, com o ego e o superego. O id é o inconsciente, o ego é o consciente e o superego é a moralidade. Eu não preciso negociar com eles porque eu tenho um logaritmo pronto nesse aspecto. Eu sei que não pode roubar, então está pronto. Entre outras atividades no dia a dia que eu não preciso fazer negociação. Eu trabalho dentro dos 10 mandamentos, enxutos e algumas coisas do levítico que fazem com que eu saiba me orientar e conduzir o meu dia sem fazer coisas erradas. Então eu falo isso da ciência que substitui as coisas do cristianismo, da bíblia, da torá, com nomes científicos que na verdade são a mesma coisa. O id é Deus, o ego é o espírito e o superego o santo. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Só foi criada a ciência para extrair o que já estava na bíblia. A trindade, você fala com Deus, o espírito santo e você vê o que é bom fazer ou não. As coisas boas ou as coisas ruins. Deus sabe o que faz, ele não erra. E a partir do momento que você começa a negociar, você começa a criar logaritmos, códigos que são padrões. Como eu falei anteriormente do roubo. Na minha concepção eu já sei que roubar não pode, então eu não preciso fazer essa negociação. E aí